A gente vai para uma parte aqui que é o nosso bate-bola jogo rápido, plagiano a Marília Gabriela aí, tá bom? E a gente vai perguntando aí, então, Python ou R, pergunta. Puxa, você me pergunta isso, é pauleira. A resposta para isso é, se é P, produção, Python, se é R de Research, R, mas eu escolheria R. Não posso explicar? Porque assim, o R, ele tem... Hoje, quando você aplica um paper ou tem um paper publicado em uma revista, normalmente ele já vem com um pacotezinho R. Então, o que tem no R hoje é o que está disponível na ciência mainstream. E o que está no Python demora um pouco mais, então, é o que eu diria, já está defasado. Então, se você quer andar na crista do desenvolvimento de metodologias estatísticas e quantitativas, R. No desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina mais pesados, Python. E produção, sem dúvida, Python. Eu não vi nenhuma empresa que conseguisse colocar R em produção. Perfeito. Não foi boa resposta, mas é uma resposta técnica. Normalmente, as pessoas ficam brigando aí, meio que sem fundamento na hora de decidir. Ah, eu tive a oportunidade de trabalhar com tudo. Eu comecei com o SPSS, fui para a SAS, depois VBA, depois C Sharp, R, Python, C++, porque às vezes você tem que deixar o código mais rápido, aí você precisa programar uma coisa de C++ dentro do Python do R. Cuda, eu já comecei a mexer também, para tentar fazer coisa em paralelo. Então, não tem uma resposta única, não. Você tem que atacar tudo. Beleza. Um cientista de dados, ou uma cientista de dados? Boa. Eu vou falar uma mulher. Susan Aitem. Ela não é bem uma cientista de dados, ela é uma professora de Stanford, Departamento de Economia. E o que ela pesquisa é como utilizar a aprendizagem de máquina em avaliação de impacto, que é isso que a gente estava conversando. Então, eu ouvi nos corredores, quando eu estava passeando nas universidades lá nos Estados Unidos, que ela é uma forte candidata ao Prêmio Nobel de Economia nos próximos anos. Porque o que ela está pesquisando é como é que a aprendizagem de máquina, machine learning, inteligência artificial, pode ser usada para resolver problemas clássicos em economia. E a área dela, especialmente, é a avaliação de impacto, utilizar isso em problemas de causalidade em economia. Então, é uma professora muito competente, tem trabalhos muito legais dela, ela tem uma página no GitHub, então, vale a pena dar uma olhada. Que maravilha. Inclusive, eu vou aproveitar e dizer para o pessoal que a gente vai sempre publicar uma página no LinkedIn com as referências do que foi discutido aqui. As matérias, os trabalhos, a gente vai colocar lá para vocês poderem ter acesso às informações. A gente vai colocar o GitHub dessa pesquisadora. Deixa eu só falar o prêmio que o Joshua ganhou, que eu esqueci, eu pesquisei aqui no Google Colet. Ah, boa. É o prêmio Turing. Então, quando você pode colocar a sua mágica... Eu sou de computação, eu esqueci, toma aula. Todos nós. Ok. E a inteligência artificial não consegue... O que, Pedro? Que a inteligência artificial não consegue? Eu vou ser polêmico agora. Criar. Tudo que eu vejo de inteligência artificial é reproduzir, aprender, nem entender. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial não consegue criar do zero, do nada, como a mente humana consegue criar. Tudo da inteligência artificial requer um insumo, um dado, algo inicial. E, a partir dali, ele tenta aprender um padrão, reconhecer um padrão e aplicar isso. Eu nunca... Acho que a gente não vai ver tão, pelo menos tão brevemente, uma inteligência artificial que você é capaz de escrever algo, um poema, um livro, sem nada. Se você for olhar o GPT-3, ele é treinado com insumos. Então, ele tem por trás alguma coisa que ele está copiando e está aprendendo. O ser humano, não. Ele é capaz de criar, ser criativo e desenvolver algo que ninguém jamais pensou antes. É claro que alguém pode falar assim, mas a criação humana também pega pedacinhos de ideias para criar. Mas eu acho que, no sentido artístico, eu acho que vai demorar... Artístico e poético vai demorar um pouco mais. Está vendo que acho que a gente errou de ter mudado de área, hein, pessoal? A gente devia ter continuado na música. E naquela pesquisa que eu fiz de automação, a gente encontrou que as profissões que vão ter menos problema de automação é isso. É filósofo. Não necessariamente o músico, mas o compositor, né? Ou aquele que desenvolve. É cuidador de idoso. Profissões que a gente nem olha com tanto valor, mas que elas são core no sentido da criação, né? Do desenvolvimento poético e artístico e até do cuidado interpessoal. Imagina que hoje existe um robô que dê conta de cuidar do seu filho. Quem de nós deixaria, né, os nossos filhos um robô? Mesmo que ele tivesse todas as habilidades. Aquela barreira comportamental que eu falei lá atrás. Talvez a gente nunca aceite isso. Os filhos, meus filhos, talvez aceitem. Mas eu acho que vai ser difícil. Muito boa a resposta. Perfeito. Um livro, Pedro? De aprendizado de máquina, eu gosto muito de um livro chamado Learning from Data, do Abu Mostafa. É um livro que vai do básico ao avançado. Ele dá a intuição do porquê que o aprendizado de máquina funciona. Então é um livro muito bacana. É fácil de ler. Eu gostei. É muito bacana. E tem de graça na internet. E tem o curso dele no YouTube. Então não tem desculpa. Você pode ler o livro dele de graça na internet e ainda pode assistir o curso dele no YouTube. Perfeito. E um livro não técnico? Ah, eu gosto muito. Sim, eu gosto do... É coisa de nerds, né? O Guia do Mochulho das Galáxias. É um clássico que eu curto. Sempre quando eu tenho oportunidade eu vejo esse filme também. Então eu gosto. Perfeito. Um filme? De novo, vai do nerd aí. É interestelar. Eu sou apaixonado por esse filme. Eu sou apaixonado por esse filme. Perfeito. Uma banda. Cara, eu tava ouvindo muito Charlie Brown recentemente. Eu vi um... Vai sair o filme dele. E eu tinha parado de escutar. E eu gosto mais da composição dele. Pelo menos foi rock, hein, pessoal. A gente é uma banda de rock, né? O pessoal não sabe. Vamos ver se o Pedro é pagodeiro ou se ele gosta de rock. Não, não. Eu curto CDC, Charlie Brown, Metallica. Você encontra os cientistas de dados pagodeiros, hein, pessoal. Sem problema. Não tem problema nenhum. Ah, legal. Muito legal. Iron Maiden, o cara falou Iron Maiden. É, eu curto. Eu, coitado da minha filha, eu boto Iron Maiden e fica tocando. Ela fica olhando assim, papai, bota a galinha pitadinha, papai, por favor. Tinha que fazer a galinha pitadinha do rock, né? É, isso é legal. Ok. Um hobby, Pedro? Ah, que vergonha. Eu adoro estudar, programar. Então, assim, quando eu tô à toa, eu vou ler, eu vou programar, eu vou fazer projetos. Então, assim, eu tava de folga ontem, né, e hoje parte do dia. Eu falei, cara, eu vou começar a escrever um artigo. Aí eu comecei a escrever um artigo. Então, assim, eu gostava de tocar guitarra. Não tão bom quanto vocês também. Então, assim, ficar arranhando, né, tentar tocar guitarra também, eu curto. Mas hoje o meu hobby é isso, é ler artigos, é blogs, ver curso no YouTube. Então, eu vou no YouTube e vejo um curso. Eu vi um curso no dia desses, excelente. Eu tenho que pegar aqui o nome. Eu vou ficar devendo pra vocês, mas quando vocês colocarem no LinkedIn, eu posto. Que era um curso sobre GAM. Não é o GAM de network, não. É G-A-M. É Generalized Additive Models. E o curso é muito bom em R. O professor é excelente. Eu, três horas, passou voando, assim. Parecia a trilogia do Senhor dos Anéis, quase. Foi bem legal assistir esse curso. Ó, depois a gente vai querer o link do curso pra poder compartilhar aí. Tá bom, eu mando pra vocês. Tá bom. Terminando, uma viagem, Pedro. Eu queria conhecer as Maldivas. Maldivas? É. Perfeito. Vai ter que tirar meus filhos também uns 18, 20 anos. Não dá pra levar os filhos, né? Não, não dá. Agora é Disney, é praia. A criança não vai dar, não. Ok. E o último, um sonho, Pedro. Ver o Brasil sair desse complexo de vira-lata, né? Ver os meus alunos, os profissionais com quem eu trabalhei, incorporando, né? E tendo ciência da capacidade intelectual e profissional que eles têm. Eu tenho muito orgulho de olhar no meu LinkedIn e ver que os meus ex-alunos, todos, né? São bem, estão bem profissionalmente, seguiram carreiras excelentes. Então, isso me dá um orgulho, mas eu gostaria de ver isso mais distribuído na sociedade, né? Assim, não nesse privilégio só da universidade pública, né? Eu gostaria... Por isso que é um daqueles projetos que eu gostaria de fazer de evasão escolar. Eu gostaria de ver o nosso país com uma qualidade de educação. Que crianças de primeiro grau começassem a ver programação, como fazem na Índia, sabe? E não é uma coisa que é louca. A gente sabe que isso é factível. É factível de ensinar em matemática, introdução à lógica de programação, de ter um computador pequenininho pro menino começar a brincar. Tem aquele turtle, né? Do Python pra brincar. Assim, é uma coisa tão simples e que daria pra aquelas crianças uma carreira. Como eu disse, cientista de idade não precisa de diploma. Ele não precisa ter formato de segundo grau. Ele pode alimentar a mãe e o pai dele se ele souber mexer com banco de dados. Saber fazer merge, saber fazer wide too long, fazer coisas simples. Ele tem trabalho garantido. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver as nossas crianças entrando nessa área de computação porque elas têm facilidade. É factível, só falta vontade. Essa é uma das coisas que eu gostaria de ver. Muito bom.